Olá, nós do Portal Vermelho estamos aqui para lhe indicar um filme imperdível na sua quarentena. Hoje, a indicação é para o filme do diretor iraniano, Fahad Safina, O Gênio e o Louco, lançado em março de 2019. Meu nome é Nanlua e começa mais um sextouro. O longa-metragem trata da árdua missão de criar o célebre dicionário de Oxford no século XIX. Baseado no livro O Professor e o Louco, de Simon Winster, o elenco é estrelado por Mel Gibson, C.M. Penn e Natalie Dorman. A trama tem início com William Minow, um cirurgião do exército norte-americano, assassinando um homem nas ruas de Londres, que supostamente o perseguia. Assim, ele é julgado como insano e é confinado em um hospício. Ao mesmo tempo, o brilhante professor escocês James Murray lidera um grupo de sábios para criar o dicionário, que consiste em colocar a etimologia, sentidos da palavra e toda a língua inglesa. O James Murray começa a receber a ajuda de interessados, inclusive do louco Minow, para lançar o maior dicionário da língua de Shakespeare. A dupla cria um laço inesperado. O longa demonstra que a elaboração de um dicionário também precisa de um certo grau de insanidade. Minow coloca toda a sua loucura à disposição do conhecimento. A história é de uma amizade entre dois homens, que estão distantes socialmente e próximos pela loucura, literal e metafórica. A história também trata de uma busca de perdão. Ao matar o suposto perseguidor, Minow tenta reparar, na medida do possível, o mal que fez. Por exemplo, deixa para Elisa Merritt, a viúva com seis filhos, a pensão que recebe do exército dos Estados Unidos. As personagens Elisa e Adam Ray, esposa do professor, reforçam as relações interpessoais e carregam perspectiva bondosa, otimista, mas não ingênua, de um mundo em descoberta. O roteiro aborda, desde o assassinato, ao sistema abusivo manicomial da época. Uma curiosidade, acredito que o filme foi gravado em três anos por conta de algumas complicações? Mas isso não impediu de trazer uma história fascinante às telas, com sensibilidade e personagens profundos. A obra alcança com sucesso a compatibilidade das emoções humanas e a palavra-chave é o amor. E é isso, pessoal. O Cestou fica por aqui. Deixe nos comentários o que achou e sugestão para o próximo filme. Lembre-se, lave sempre bem as mãos e fiquem em casa. Até a próxima.